Olá, a Universidade de Queensland, aqui na Austrália, lançou um estudo muito interessante, de 64 mil crianças que eles acompanharam, que tem entre 3 e 18 anos de idade, eles perceberam que os fatores genéticos de ansiedade e depressão, se não tratados e cuidados, podem ser levados até a adolescência ou a fase adulta. Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque isso é real. Graças a Deus, graças a todos os profissionais que hoje utilizam as mídias sociais de uma forma positiva, hoje está muito mais comum falar sobre esses problemas. Hoje a gente já não entende que é aquilo que o pessoal chamava de frescura no passado. Hoje a gente entende que ansiedade existe, que depressão existe e que existe tratamento. Existe uma forma de você lidar com isso, de você sair dessa situação. Eu já tive depressão, depressão profunda relacionada com suicídio e sei que é um lugar que você não quer estar e que é muito difícil de estar. Então é real, acontece e precisa ser cuidado. E esse estudo vem mostrar que se a gente não levar isso a sério, a gente vai carregar isso para o resto de nossas vidas. Então nessa fase de formação que é até os 30 anos de idade, é muito importante que a gente vá trabalhando essas questões para garantir que cada dia a mais a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. E você que já tem mais de 30 anos e ainda sente que sofre por isso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de procurar ajuda, procurar por psicólogos ou psicólogas que possam te oferecer um tratamento para que você possa viver a sua vida de uma maneira mais leve, mais tranquila e sair de dentro dessa jaula. Infelizmente a ansiedade e a depressão não nos colocam nessa jaula. Pode ser que você nem saiba que você é depressivo ou ansioso, que você está nesse estado. Então conversando com um profissional você pode ter essa ajuda e sair dessa condição e viver uma vida muito melhor. Então fica atento, cuidado com isso e procure ajuda se você achar que for necessário. um abraço e até a próxima.